Alô, alô, galera! Tudo certinho com vocês? Estamos aqui mais uma vez para conferir o seu horóscopo, né? A semana de 16 a 22 de maio. Vamos lá? Capricórnio, olha aí, Capricórnio! Nesta semana, o ambiente profissional está favorável, então nem pense duas vezes antes de romper barreiras que estejam impedindo o seu crescimento. Mesmo assim, você terá que ser mais flexível quando estiver lidando com alguém de um cargo superior, perfeito? No amor, o companheirismo vai deixar a vida a dois do jeitinho que você gosta, Capricórnio. E para saber mais, é só navegar no meu site, né? E aproveitar também para comprar o seu mapastral, valeu? Um abraço forte para você, Capricórnio! Saúde e sorte esta semana!